Bom, e eu converso agora com o médico veterinário, professor e diretor da faculdade Qualitas, Francis Flose, que já está aqui com a gente. Doutor, seja muito bem-vindo. É o professor, doutor, vovô, não é mesmo? Olha o meu netinho no seu colo aí. O seu netinho, que lindo. Sejam muito bem-vindos, viu? Ele está adorando aqui o meu colo. Sem dúvida, ele gosta de agrados mesmo. É o bag. A raça é muito sensacional, é muito tranquila. Que demais. Doutor, explica pra gente, esse período de transição do outono e a chegada do inverno pode trazer o aumento de possíveis doenças nos olhos dos animais? Certamente, Débora. O que acontece é essa mudança de temperatura que nós estamos tendo. De repente, nós estamos entrando no outono e daqui a pouco o inverno já está aí na porta. Sim. Então, o ar fica muito seco. A gente perde a umidade do ar. E isso faz com que possa secar o filme dos olhos. E com isso, eles não têm uma lubrificação dos olhos. Os olhos ficam secos. E aí, se ainda entrar nessa história vento, poeira, qualquer outra coisa, ou até um microbiológico aí, vai causar as infecções, sim. Então, precisa tomar muito cuidado e precisa ser limpo sempre. Precisa ter muito cuidado com os olhos deles. Inclusive, eu até deixei ali uma ramelinha. Não sei se dá pra você mostrar ali. Pra você estar com a mão. Tá vendo? Pra o Marcelo mostrar. Ah, tô vendo. Nós vamos explicar a limpeza. Como limpa. Exatamente. Que bacana, doutor. Como faz bem, devagarzinho, tranquilo, pra que nada aconteça. E doutor, algumas patologias também na pele, também pode causar os efeitos nos olhos? Sim, sim. Pode ser problemas até dermatológicos, pode ser problemas alérgicos, podem ser problemas de contato, algum contato, um corpo estranho ou algum acidente. Mas, problemas dermatológicos ou até medicamentos que você dá em casa sem orientação médica veterinária pode causar infecção ocular, sim. Sim. E doutor, pequenas manchas na região dos olhos, a gente vê aquelas, já aconteceu aquelas manchinhas branquinhas. A gente tem que ficar em alerta, doutor? Ah, sem dúvida. Qualquer modificação que você perceba, você tem que levar a um médico veterinário especialista em oftalmologia. Por isso que a Faculdade de Qualitas está formando especialistas em oftalmologia. Então, a limpeza diária, ela é muito importante pra isso, Dér. É pra você observar se algo está diferente dos olhos normais do seu petzinho. Que demais. Você pode mostrar pra gente, doutor? Eu vou levar o bag, o bag aqui pra perto de você. Olha, então, o que precisa ser feito? Limpar com soro fisiológico. Soro fisiológico. Nada de qualquer outro produto de maquiagem que eu sei que vocês usam pra tirar a maquiagem. Não, pelo amor de Deus. De maquilante, não. Não, nada disso. Lens umedecido. Soro fisiológico. Agora, o algodãozinho, aí eu vou pedir pra usar esse que você usa, que é mais suave. Ah, eu que vou limpar? Para tirar a maquiagem. Então, esse tipo de algodão. Não use gase, não use nenhum paninho, não use nada, nem esponja, nada. Você tá vendo o que tem ali, ó? Então, você vai limpar a favor do focinho, de cima para baixo, a favor do focinho. Aí, isso, assim, ó. Olha lá. Isso, exatamente. É óbvio que eles não curtem muito. Seria sempre de cima para baixo, né, doutor? Isso, em relação sempre ao focinho. Olha lá. Tá vendo? Já tá saindo. Ah, mas eu posso usar o mesmo nos olhos? Não, o ideal seria no outro olho você trocar o algodãozinho. Um pedaço de algodão para cada olho. É, usar esse algodãozinho que vocês usam aí para tirar a maquiagem, né, que é o ideal. E eles acostumam. E o ideal, depois também, sabe, Débora, assim que ele deixar você limpar, você dá um petisquinho pra ele. Com calma, Débora. Com calma. Ô, dona, eu tô acostumada com... Tá fazendo os meus filhos? Tadinho. Tadinho. É, porque ele é muito pequenininho também. Ele é muito pequenininho. É, no meu uso que são os border collies, eu também já faço com... Que é, né, ô, bag. Pronto, então seria... Isso. Então, usar um algodão para cada olho. É esse o algodão que você usa. Molhar um pouquinho. Isso, só no soro fisiológico, não usar nenhum outro líquido qualquer, tá certo? Agora esse pro outro olho. E sempre no sentido... De cima pra baixo. Direção do focinho. Isso, pra que você não machuque. Não use gase, não use paninho, esponja... Cotonete, doutor. Não, nada, um algodãozinho bem, assim, fofinho mesmo, que é esse que vocês usam aí pra maquiagem de vocês. E demais, e olha, ele sai mesmo, olha. Eles têm a glândula lá que mal, né? Então, se secar, ela tira a proteção, tá vendo? Olha aí, olha aí, não sei se a câmera... Ó, vou pedir o Marcelo pra mostrar. Você consegue dar um close aqui? Dá, Marcelo, consegue? É uma remelinha, é uma remelinha que fica. Então fica, eu não limpei exatamente pra que você, Débora, pudesse mostrar aos telespectadores, né? Que demais, que demais. Que há necessidade de se fazer isso, principalmente agora, no outono e no inverno, ok? Exato. Nós temos participação aqui dos nossos telespectadores do Banho de Mulher. A Bianca Galo, de Limeira, um beijo pra Limeira. Pode pingar colírio humano no olho do cachorro, doutor? Negativo. Bianca. Negativo. Não use nada, nenhum produto. Procure uma orientação médica veterinária. Se você tá percebendo, como nós falamos anteriormente, alguma novidade, alguma diferença nos olhos, procure uma orientação médico veterinária, de preferência de um veterinário especialista em oftalmologia, pra que possa receitar e te orientar corretamente sobre qual colírio você deve usar nos olhos. Já existem colírios veterinários, né? Mas também a gente lança a mão, às vezes, de colírios humanos também, dependendo do que a gente está tratando, ok? Nós temos mais perguntas aqui dos nossos telespectadores. Quando a gente traz pet assim, tem muitas dúvidas, doutor. O interesse é bem grande, né? A Tereza Aguiar, de Mojiguassu, tem uma shih tzu e ela teve úlcera há três anos. Chegou a fazer um buraco no olho e com a medicação e cuidados voltou ao normal, sem manchas. Até hoje não sabemos o porquê da úlcera e o que poderia ser. Então, a úlcera normalmente é trauma, né? A úlcera é como se fosse um rasguinho, né? É um trauma que você faz no olho. Então, existem hoje tratamentos que fazem a cicatrização do olho e, sem problema, não fica mancha, não fica cicatriz, não fica nada. É um tecido que se recupera com uma facilidade violenta. Mas tudo isso sobre orientação médica veterinária. E ela falou que já tem três anos também e voltou ao normal. Sim, é, mas é fica mesmo. Que demais! Temos mais dúvidas, mais perguntas dos nossos telespectadores. A Fátima de Campinas. A conjutivite nos cachorros pode passar para as crianças e adultos? Pode, porque dependendo do agente infeccioso que está no olho do pet, se você contato, beijar, né? Porque aí você vê, pega e vê, ai, bonitinho, não sei o quê. Lambi, né, doutor? É, e às vezes você passa a mão nos olhos dele e pode passar no olho, sim. Porque os micróbios, né? Os agentes infecciosos são os mesmos, né? Que nos afetam, afetam a eles também. Pode pegar sim, precisa tomar muito cuidado. Tomar cuidado. Lavar a mão, desinfetar e a limpeza para evitar as conjuntivites. A limpeza, diariamente, né, doutor? É. Nós temos mais perguntas? O Guilherme Aguiar de Sumaré, quando o cachorro nasce com a cor do olho diferente do outro, pode ser um alerta? Não. Não? Não, alerta infeccioso, não. Ah, sim, porque tem, existem algumas raças, não é, doutor? Sim, aí já está no DNA do animal, né? Então já veio lá na formação do DNA dele. O ideal seria o quê? Um exame oftalmológico para ver se há algum problema na formação da imagem, né? Porque às vezes pode ser que um olho colorido de alguma coisa está atrapalhando a formação da imagem com o outro olho que tem uma cor, vamos dizer, normal, por exemplo. Então só um exame para ver se isso está em ordem. O fundo de olho, o exame de fundo de olho, se não tem nenhum problema, nada, mas isso não é um problema infeccioso. Sim, sim. Ah, apenas, fica até bonito. É. Aliás, eu tenho um border coller que tem bicolor, né? Exatamente. É, meio chama bicolor? É, porque tem uma cor de um lado e a cor do outro. Que demais? Quais são as cores? É o azul e o verde. E o verde? É, o castanho. Ai, que lindo. Depois manda uma foto para a gente. Mas ele enxerga normalmente, faz a visão normal. Depois manda uma foto para a gente, para a gente colocar aqui na nota. É o Harley Davidson, né? É o Harley. Ah, tem o Davidson também, mas é o Harley Davidson. É o Harley Davidson, é o meu border coller. É, porque está vendo que a sua família gosta, né? De aventuras, né? Sim, gostamos. Gostamos de gin, gostamos de moto. E de veterinária, mais ainda que a minha vida toda dedicada à medicina. Que demais, doutor. Nós temos mais perguntas? As perguntas estão chegando, hein? Suzana Alves, ela veio do YouTube, doutor. Ela está nos assistindo pelo YouTube. Ok. Percebi uma mancha branca no olho da minha gata Pitica. Chama Pitica, mas sumiu. Não levei ainda no veterinário. Não teve coceira e simplesmente desapareceu. É comum? É estranho. Eu não sei aonde ela enxergou, viu a mancha branca. As manchas brancas, normalmente, são características de catarata. Eu não sei qual é a idade da Pitica, né? Suzana, não sei. Se ela já tem uma idade avançada ou não para ter uma catarata. A catarata entra na terceira idade, depois de seis, sete anos de idade dos pets. Mas é estranho ter aparecido a mancha e sumir. Talvez, pode ser que era alguma sujeira, uma sujidade, alguma coisa que o próprio animal tirou. Porque ainda mais o gato, que é um animal que se limpa o tempo todo, né? Ele se lambe, ele é um animal higiênico, né? Mais higiênico que os cães, né? Então, estranho. Se estava no olho, ficou assim, não... Depois manda uma mensagem de quanto tempo tem a Pitica. E, doutor, você mencionou aí sobre a catarata. Seria uma cirurgia, igual, por exemplo, a gente sabe que nos humanos a catarata é uma cirurgia, né? Para retirar. E nos pets? Também. Também é cirúrgico? Hoje já fazemos as cirurgias de cataratas, colocação de lente. Olha... Isso é dado nesse curso de pós-graduação, né? Em medicina veterinária, onde nós ensinamos os médicos veterinários a fazerem as microcirurgias oculares. E uma delas é resolver o problema da catarata nos pets. Normalmente, os cães, né? São mais... Mais expostos. São mais expostos à catarata do que os felinos. Entendeu? Mas fazemos sim, já estamos fazendo. Que demais! Que avanço, né, doutor? A gente gosta desse avanço, dessa medicina, crescendo bastante. Na verdade, nós estamos junto com a medicina humana, porque normalmente nós é que, às vezes, produzimos os testes, né? Para que os médicos depois possam desenvolver as técnicas nos humanos. Parabéns, viu? Fico muito feliz. Eu também. Doutor, muitíssimo obrigada por ter trazido o bag aqui com a gente também. Muito obrigada, viu? Se quiser, é só convidá-lo. Muitíssimo obrigada por tirar todas as nossas dúvidas, né? Porque a gente recebe muitas dúvidas aqui no nosso WhatsApp. E a gente tem que responder, né? Para os telespectadores. Ok, sem problema. Muitíssimo obrigada. Te espero numa próxima, agora com o Harley Davidson. Eu que agradeço o seu convite e sempre trazendo a informação e orientação para os seus telespectadores. Eu vou esperar você com o Harley. Ok. Ok.